Olá pessoal, esse é o Marcão Flix e vamos responder ao problema do Lava Rápido do Raxacuca. Na terceira posição está o carro que tem um abridor como chaveiro. Na primeira posição está o carro de placa DDD4444. O sedã está na quarta posição. O carro do chaveiro que é um abridor está exatamente à esquerda do carro que tem uma foto como chaveiro. Número 4, foto. O carro que tem um coração como chaveiro está ao lado do carro que tem uma bola como chaveiro. O 1 e o 2, ou vão ser coração ou vão ser bola, não sei ainda a ordem. Mas eu já sei que para o carro o 5 é o que sobrar. E vai ser a guitarra. O carro da placa CCC3333 está exatamente à esquerda do carro que tem um chaveiro em formato de guitarra. Número 4, CCC3336. A SUV está exatamente à esquerda do carro que tem uma foto como chaveiro. Número 3, SUV. A cristalização está sendo feita no carro que tem uma bola como chaveiro. E o polimento está sendo feito no carro de uma das pontas. Como eu só tenho bola e coração, isso quer dizer que bola vai ser o número 2, com o serviço de cristalização. E o coração vai ser o chaveiro número 1. A chave do carro azul está presa no chaveiro que é uma bola. Número 2, azul. O carro azul está em algum lugar entre o carro do Fábio e o carro que está fazendo a limpeza completa. Limpeza completa eu ainda não sei, mas já sei que o motorista 1 vai ser o Fábio. O hatch está ao lado do carro de placa EEE5555. E o carro de placa EEE555 está ao lado do carro que tem uma foto no chaveiro. Então, EEE5555 tem que ser o 3 ou o 5. Só que o hatch está do lado dele. Então, o 5 não pode ser o EEE, tem que ser o 3. O hatch está ao lado do EEE5555, número 2 hatch. A limpeza simples está sendo feita no carro de placa BBB-2222. Então, o simples, só vai sobrar o carro número 5. O carro de placa AA1111 está exatamente à direita do carro vermelho, carro número 1, vermelho. O polimento está sendo feito no carro de uma das pontas. Então, o número 5 já é simples, polimento vai ser o número 1. O hatch está ao lado do carro que está fazendo enceramento. Número 3, enceramento. E número 4, a limpeza completa. Anderson optou por fazer uma limpeza simples no carro dele. Número 5, Anderson. O crossover está em algum lugar à direita do carro verde. Então, o crossover vai ser o número 5. E a picape vai ser o número 1. Como o crossover está em algum lugar à direita do carro verde. E o carro amarelo está em algum lugar à esquerda do carro verde. Nós temos que o carro 4 vai ser o carro verde. Ou o carro 3 vai ser o carro amarelo. Ou o carro 5 vai ser o carro branco. O carro do Pietro está em algum lugar à direita do carro de placa AA1111. E o carro do Luciano, nessa ordem. Então, AA1111. Vamos ter o carro 3 do Pietro. O carro 4 do Luciano. E o carro 2 do Yuri. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.